E oi divinas e divinas, tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita caseira, potente, tá? Uma das melhores que vai ajudar no ganho de massa muscular. Então, você que tem dificuldade, que treina há muito tempo, não consegue ganhar massa muscular, essa receita vai te ajudar, tá bom? Antes ou após o treino. Mas antes, você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora aqui embaixo, se inscreva, aciona o sininho para que você continue recebendo os próximos vídeos que eu enviar, porque vai vir muito vídeo bom aí, tá bom? E também não pode faltar, tá gente? Eu vou indicar pra vocês este aparelho aqui, o aparelho extensor de bumbum e seios, que ajuda a aumentar super rápido, fazendo apenas 5 minutos ao dia. Ele ajuda a aumentar o bumbum super rápido, deixando com a forma mais bonita, sem celulite e flacidez. Também ajuda a aumentar os seios naturalmente, super rápido. E também dá pra fazer exercícios para a parte interna das coxas e fazendo esse exercício, previne e trata a incontinência urinária. Sem falar que dá pra fazer exercícios faciais, desenhando o contorno do rosto e eliminando a papada. Gente, tudo com este aparelho. Se você estiver interessado em ter um aparelho desse, eu vou deixar o link fixado aqui embaixo nos comentários e um vídeo onde eu ensino os exercícios com este aparelho na descrição, tá bom? Acabou esse vídeo, corre lá e adquira o seu, porque vale super a pena. Então, vamos aí essa receitinha que vai turbinar a sua massa muscular em pouquíssimo tempo, você já vai notar resultado. Com apenas 10 dias, você já vai conseguir perceber o aumento da massa muscular, tá bom? Então, se você quer aprender essa receitinha, vamos lá! Então, gente, para essa receita aqui, contribui com a hipertrofia, tá? Grande aumento da massa muscular, aumentando coxas, bumbum. Onde você focar mais o seu treino, vai ter um aumento maior. E vamos precisar desses itens aqui, tá bom? Vamos precisar de 350 ml de água gelada, uma colher de sopa cheia de albumina ou whey protein, ou se você não tiver nenhum dos dois, pode ser o leite de pó desnatado ou a proteína de soja, tá bom? Então, tá aí, tá? Eu dei várias opções. Uma colher de sopa de farinha de batata doce ou alguns pedacinhos de batata doce cozida e amassada. Duas colheres de sopa de farinha de leite de coco em pó. Se você não encontrar farinha de leite de coco, você pode estar usando uma outra, tá aí, de sua preferência, até mesmo o leite em pó. Uma fruta, tá? Eu tô usando aqui pedaços de abacate, pode ser banana, manga. Uma fruta é opcional, a sua escolha. E uma colherzinha de café rasa de guaraná em pó. Então, essa vitamina é rica em proteínas, vitaminas, minerais. Também ela dá energia, tá? Devido ao guaraná. Então, é uma vitamina super potente, tá, gente? Eu aconselho você tomar apenas uma vez ao dia. Contém vários nutrientes, vitaminas e proteínas que não há necessidade, tá? De você estar tomando várias vezes ao dia. Então, vamos ao preparo. Vou colocar tudo aqui neste copo grande. Como sempre, eu prefiro usar um mixer, mas você pode bater no liquidificador, tá? Então, vamos ao preparo. Então, gente, ela dá um copão, tá? Um super copo. É uma vitamina muito gostosa, bem nutritiva, né? Sem falar nisso. Você adoça um pouquinho aí com o açúcar de sua preferência. E é um ótimo pré-treino, como um ótimo pós-treino. Dá pra tomar também no café da manhã, no horário do seu dia, para estar nutrindo o seu corpo com essa super vitamina, que vai ajudar no ganho de massa muito mais rápido, tá bom? Então, você que tem dificuldade, essa vitamina é ideal e super completa. Então, comece aí a tomar hoje mesmo, tá bom? E fazer a diferença aí nos seus treinos. Então, gente, eu sempre falo que você pode tomar antes como após o treino. Não é necessário ter que ser um horário só. Você que vai fazer o seu horário, o horário que você acha melhor, tá tomando essa vitamina em que você nota mais resultados, tá bom? Também sempre eu falo aqui no canal, toma as vitaminas, mas também faça exercícios, tá? Vitamina é só um complemento e ela não vai fazer milagres sozinha. É necessário sim que você faça exercícios, mesmo que você faça em casa, tá bom? Até de quem é um aparelho aí que vai ajudar muito, você que não tem tempo de ir para a academia. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like aí para que eu possa saber que você gostou desse vídeo. Comente aqui embaixo à vontade, tá? Que assim que puder eu responderei a todos. Então, deixe de me seguir no Instagram, porque lá tem receitinhas, vitaminas, você perdeu aqui no canal, meu cotidiano e tem muito mais, tô te aguardando lá. E muito obrigada a você que assistiu esse vídeo aqui, esse vídeo até o final e até o próximo.